Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A Krishna e Balanama continuavam brincando e um dia aparecem outros demônios, Vatsasura e Bakasura. Vatsasura se disfarçou de um bezerro e ele queria atacar Krishna, mas Krishna pegou esse bezerro e matou o bezerro. Como assim Krishna matou um bezerro? E a proteção aos bezerros e às vacas? Esse era um demônio disfarçado de um bezerro. Em seguida, Bakasura vem e ele assume uma forma de uma garça gigantesca. Ele chega a engolir Krishna com seu bico enorme. Só que a refugência transcendental de Krishna faz com que a garça não consiga reter Krishna. Ele é expelido pela garça e a garça tenta, gigantesca, bicando Krishna. Imagine, é uma cena, é uma garça gigantesca bicando uma criança. Mas Krishna acaba pegando os bicos enormes dessa garça e separando, dividindo a garça. E assim, nesse passatempo, ele acaba com Bakasura. Já tinha acabado com Vatsasura também. Acontece que Bakasura tinha um irmão que era nada mais, nada menos que a gasura. E ele também era irmão de Putana. Eram todos de uma boa família, não é? Putana, Bakasura, a gasura. Família de açores. E a gasura, ele fica... Ele era tão poderoso que os semideus tinham medo de a gasura. Eles não se metiam. Não, faziam de... Não enfrentaram, não enfrentavam a gasura. Tão temível que era esse demônio. E ele resolve se expandir com uma serpente enorme. E sua boca atingia quase que o céu. E os vaquerinhos achavam que aquilo ali era uma montanha. E começaram a entrar na montanha. O plano de a gasura era devorar Krishna e Balamana. Só que Krishna não entrava na boca de a gasura. Ele tinha compreendido o que era aquela caverna. Não era uma caverna. Era a boca de uma serpente. E a gasura... Não fechava a boca esperando Krishna entrar. Mas Krishna pensou... Eu acho que eu vou ter que entrar. Porque senão... Ele pode machucar, né? Esse demônio terrível pode machucar meus amiguinhos. Então ele também entra, né? Na boca de a gasura. E lá ele começa a se expandir. Ele começa a se expandir. E estoura a cabeça da serpente. E aí ele sai brincando com seus amigos, vaquerinhas. E eles todos cantando essas glórias. Krishna é incrível. Olha o que Krishna fez. Nos protegeu dessa serpente enorme. Ah, um detalhe importante. Nessa época, Krishna tinha saído da sua idade Kumara. Entrando na idade Pau Ganda. Então, assim... Vedicamente falando... Desde o nascimento até os cinco anos. É quando a criança é um Kumara. Krishna Kumara é Krishna nessa idade, né? Nanda Kumara. A criancinha de Nanda. Filho de Nanda. É nessa idade. Até cinco anos. A idade Kumara. A partir daí ele passa para a idade Pau Ganda. Entre cinco e dez anos. E a partir de dez anos ele vai para a idade Kishora. Que é o jovenzinho. Por isso Krishna é Nitya Kishora. Eternamente nessa idade, né? Não passa dessa idade de Kishora. Então, assim... Tecnicamente nós estamos falando dos passatempos infantis de Krishna. Então nós estamos nessa faixa entre Kumara e Pau Ganda. Vamos nos deter aqui nessa faixa. Tchau.